o pessoal então vamos lá deixa eu gravar com vocês um vídeo aqui para eu encerrar com vocês um ciclo não não totalmente que depois eu vou mostrar para vocês o resultado final gente eu quero mostrar para vocês o quanto que as coisas são trabalhosas as pessoas falam assim a sua rosa do deserto tá cara sua rosa do deserto tá isso tá assada outra coisa que eu já vou deixar ressalvado aqui nesses vídeos vocês podem questionar meus métodos mas não podem questionar meus resultados sei quem me acompanha aí podem ver as minhas plantas são sempre de boa aparência me segue aí quem me segue quem não me segue pode dar uma olhada no meu perfil quem vê os meus vídeos vê que as minhas plantas estão bem desenvolvidas são sempre bem cuidada então assim eu volto a repetir podem questionar meus métodos mas não podem questionar meus resultados por que eu tô falando isso eu tô pessoal hoje graças a deus consegui concluir todo o material que eu vou fazer um substrato todo o material não é pouca coisa que tem um dois três quer ver ó um contar com vocês dois três quatro cinco seis tem aquela banquinha todinha que eu vou mostrar para vocês ainda sete material que eu vou usar esse substrato gente e eu vou fazer substrato na proporção de setenta por cento de matéria orgânica e material não drenante material mais fechado assim pode ser considerado aqui por exemplo tem quatro carrinhos de terra orgânica aqui ó terra orgânica tem dois carrinhos aqui de areia de areia grossa que vocês fala de um carrinho de areia grossa e um carrinho de areia fina e eu vou entrar com três carrinhos de material expandido que eu vou entrar com semente de seliguela olha aqui pra vocês ver semente de seliguela que é material expandido e o carvão vegetal então eu tenho ali um já tô com um carrinho separado de carvão vegetal e depois no final eu vou fazer eu vou acrescentando o cupim se lembra que eu mostrei um vídeo para você fazer espanha do cupim aí aqui que maravilha gente que é o cupim ele é poroso ele é super drenante excelente para a gente botar no substrato então vou fazer na proporção de setenta por cento material não drenante e trinta por cento de material expandido que entra carvão vegetal vocês aí podem usar chip de coco vocês podem usar casca de pino essas coisas assim gente então vamos lá e eu vou acrescentar ao meu substrato é super simples granulado vou acrescentar torta de mamona e vou acrescentar é pó de osso então tá vendo como é que a coisa não fica e vou acrescentar também que eu tinha esquecido é adubo é substrato carolina sóio tá vendo isso aqui que é o carolina sóio gente ele é excelente esse aqui tá assim tá molhado gente mas é o mesmo carolina o saco tá ali e vou acrescentar carolina só então você imagina o valor é o tanto de valor agregado que tem aqui então super simples que vai vou acrescentar vou acrescentar o pó de osso que é cálcio e vou acrescentar a torta de mamona porque eu gosto da torta de mamona ela é orgânica é nitrogênio e eu também ia colocar o npk 4 14 8 mas não vou pôr vou deixar o 14 8 porque quando for por exemplo assim mudinhas novinha aí eu coloco ele quando for mudas normais grande eu já não coloco vou deixar para mim pôr no cantinho do vasinho gente olha que os plantas lindas que eu separei ali olha pra vocês verem então pessoal é isso tá todo o meu material aqui vou mostrar pra vocês carvão areia grossa areia fina é semente seliguela terra orgânica carolina sóio ah tá aí vocês estão vendo outro monte aqui de areia fina porque eu deixei porque de acordo com o teu porque gente pra você fazer um bom substrato precisa conhecer os materiais quando você começa a conhecer ao o resultado final do substrato você começa a fazer um bom substrato é esse é o segredo é o grande pulo do gato então ali essa área eu deixo separada e assim de acordo com o vendo a homogeneidade do substrato aí eu vou acrescentando a areia fina que a gente muitas pessoas falam de área de reboco outras pessoas falam de área fina então é isso estou compartilhando com vocês aí um pouco o trabalho da gente pra vocês verem que não é fácil mas também é possível completamente possível e eu vou começar esse processo de uma resfrescada que sol está muito quente mas não vou conseguir terminar hoje já está meio tarde mas assim que eu concluir eu vou mostrar pra vocês o resultado final tá bom